Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra fazer É você Mala, aconteceu uma coisa Por que você sabe meu nome? Eu não te falei meu nome? Que desenho são esses aqui? O que é isso aqui? Quem é você? Fala, o que você quer comigo? Fala Você sofreu um acidente Mas agora tá tudo bem O que eu tô fazendo no hospital? Laura, tá tudo bem Tudo bem, que bom que você acordou A gente precisa conversar Eu preciso me explicar com você E quem é você? Como? Quem é você? Eu não te conheço Laura? Escuta aqui Como é que o senhor conseguiu entrar aqui? Essa é a história da Laura aí O que o senhor tem a ver com isso? Eu sou o doutor Castilho Eu que operei a Laura lá na estrada Quer dizer Você me emprestou seu corpo E nós fizemos um bom trabalho juntos O que é isso, Kaique? Um monte de desenhos da Laura Por que desenhar a noiva do seu irmão? Não vai me dizer que Você tem alguma coisa com a Laura? Eu não acho que eu falei pra você Nada Não é melhor não Espera aí Você tá me escondendo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa naquela noite? Alma Deixa eu ver sua alma A epiderme da alma Superfície 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 Obrigado.